Isso está conectado, é o mesmo, com aquele que lá no início eu cheirei. Aprendizado associativo. Não existe o termo aprendizado clássico. Aprendizado associativo. Quais são os aprendizados associativos? Quais são os aprendizados associativos? Condicionamento clássico, condicionamento instrumental. Não, não é clássico. Condicionamento clássico. Se você falar só clássico, o que é clássico? Música clássica, ensino clássico. Tem um monte de coisa. Quais são os aprendizados associativos? Condicionamento clássico, condicionamento instrumental. Quando um cão cheira um odor, gravou esse odor, opa, esse aqui, e agora eu vou procurar aquele odor, especificamente agora tratando daquele bloodhound que está procurando aquela pessoa perdida. Isso que ele fez foi através de um aprendizado associativo? Foi. Sim. Ele associou. Ele associou. Que esse cheiro aqui... Porque ele quer achar o cheiro? A gente está usando ele para achar o cheiro? Porque se fosse usar ele para achar o cheiro, já achou o cheiro. Pessoa que se lasca para lá. Achei! Tá. Não. Eu quero achar o quê? A pessoa. Só que ele conectou que esse cheiro é daquela pessoa. Então, é um aprendizado associativo? Sim. Quais são os aprendizados associativos? A gente está usando o cheiro. Então, desse trabalho, que passa pelo aprendizado associativo, qual o condicionamento que é utilizado? Começa pelo clássico. Mas quais os condicionamentos presentes? Ou qual o condicionamento presente? Clássico. Tem clássico e tem instrumental. Porque se ele cheira... Clássico. Se ele procura, localiza em... Yes! Tem instrumental e tem clássico. Porque o localizar é instrumental, mas a emoção, o prazer na localização é emocional. Então, não tem separação das duas coisas. Não tem separação. Ah, volta e meia eu vejo discussão na internet. Quando você faz um cão sentar por modelagem, é condicionamento clássico ou condicionamento instrumental? Os dois. Outro dia eu vi uma discussão sem fim nos grupos de WhatsApp. Não, e quando você induz o cão a sentar assim, é condicionamento clássico ou condicionamento instrumental? Os dois. Ele estava falando que quando induz a sentar assim, é clássico. E quando é modelagem, é instrumental. Aí mostra a completa incompreensão. decora-se. Decora-se. Decorei. Que paviló. Mas não entende. Se a gente não entender que quando eu induzo o cão a sentar, o ato de encostar a bunda no chão para receber a comida é o quê? Instrumental. Mas a emoção relacionada à comida é o quê? É clássico. Numa modelagem, o ato de acionar a alavanca é o quê? É instrumental. Mas a emoção que o moveu é acionar a alavanca. E a se sentir bem, vendo na alavanca ou sentindo na alavanca a emoção alimentar é o quê? É condicionamento clássico. Então, não tem separação das coisas. Na vida real, não tem separação das coisas. Isso é para fins didáticos. É, para fins didáticos. Os dois são conectados. É, os dois sempre estão presentes juntos. Você não faz nada sem que a sua emoção te leve a fazer. E se a pessoa vai estudar a sua aula de leno, ela acha que vai separar o quê? É. Então, beleza. Deu para ter uma noção disso aqui? Deu para ter uma noção.